Não se meta com o Chaco! Com o Chaco! Com o, com o Chaco! Na moça! Como nos velhos tempos! Na moça! Como nos velhos tempos! Nada como estrangulamento para ativar a circulação Nada como estrangulamento para ativar a circulação Na moça! Como nos velhos tempos! Nada como estrangulamento para ativar a circulação Você é o meu passaporte, End! Tenho que sair deste corpo maldito! Onde você está, seu pestinha? Onde você? Onde você? Onde você está, seu pestinha? Não se meta com o Chaco! Não se meta com o Chaco! Como nos velhos tempos! Nada como estrangulamento para ativar a circulação Você é o meu passaporte, End! Tenho que sair deste corpo maldito! Onde você está, seu pestinha? DJ Dudu! Tirando a maior onda! Ronda! 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 Ronda!